Olá amigos, como vão? Espero que estejam todos bem. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Reflexões Extra Classe aqui no canal. Hoje o tema é essa discussão da constitucionalidade do bloqueio de pessoas pelo presidente da república no Twitter. É isso mesmo que você ouviu. É um tema que foi escolhido em uma enquete que eu fiz na comunidade do canal no YouTube e que agora eu me sinto obrigado a enfrentar. E embora pareça um assunto que não tenha relevância jurídica nenhuma, isso não é verdade. Nos Estados Unidos, por exemplo, para vocês verem, já há decisões judiciais aparecendo sobre o tema. Então aqui no Brasil existe também uma discussão paralela, vamos dizer assim, sobre a legalidade de o presidente bloquear as pessoas em sua conta do Twitter. E é por isso que eu farei o seguinte, nesse vídeo primeiro eu darei notícia do ocorrido aqui no Brasil com o Bolsonaro. Depois eu vou fazer uma análise breve, um tanto quanto superficial, mas só para as finalidades desse vídeo, considerando alguns aspectos do caso envolvendo o Twitter do Donald Trump. E então eu vou concluir voltando ao caso brasileiro e dando a minha opinião de modo a justificar os dislikes que virão. Então é isso, amigos, eu espero que vocês possam me acompanhar até o final de mais esse vídeo. Vamos juntos! O caso é o seguinte, o jornal O Globo deu a notícia de que o ministro da cidadania, Osmar Terra, teria conversado com o presidente sobre a criação de limites para a venda de bebidas alcoólicas, o que, na sequência, foi desmentido pelo Bolsonaro, que retuitou, compartilhou a notícia, dizendo tratar-se, como de costume, de fake news. Em resposta ao presidente, um jornalista do Intercept perguntou se o ministro havia mentido. E o que ele fez foi mais especificamente o seguinte, ele postou trechos da suposta declaração do ministro e perguntou se o ministro mentiu, então? Ato contínuo, foi bloqueado pelo presidente no Twitter e depois disso foi postar a sua contrariedade nas redes sociais. Outros jornalistas do mesmo veículo também foram bloqueados, o que gerou uma discussão sobre a constitucionalidade e a legalidade desses bloqueios. Muita gente afirmou que o bloqueio seria ilegal, a maioria citando o caso julgado em Nova York, em que a juíza decidiu que alguns bloqueios realizados pelo Trump violariam a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. Bolsonaro, ou quem quer que administrasse a sua conta de Twitter, já havia bloqueado pessoas antes e continuou fazendo isso depois. Mas esse bloqueio específico dos jornalistas do Intercept foi que levou uma turma a mencionar o caso Trump, para dele, então, extrair conclusões em relação ao direito brasileiro. E isso é o que eu não acho que seja muito certo, não. O que foi, então, que aconteceu no caso do presidente Donald Trump? Foi o seguinte, o Knight Institute, na verdade é Knight First Amendment Institute, que é um instituto fundado em 2016 e vinculado à Universidade de Colúmbia, esse é um instituto que tem como objetivo proteger e zelar pela liberdade de expressão nesses ambientes digitais e nessa nova realidade virtual que hoje vivemos. E no exercício desse munos é que esse instituto propôs uma ação na corte do Distrito Sul de Nova York, alegando que o presidente Trump e sua equipe de comunicação teriam violado a primeira emenda, uma vez que a conta de Twitter, Real Donald Trump, bloqueou sete pessoas supostamente por terem sido críticas, só por isso, críticas do governo dos Estados Unidos e de suas políticas. Eu deixarei na descrição do vídeo um link em que vocês poderão conhecer essas pessoas bloqueadas. É uma página do próprio Knight Institute em que as pessoas bloqueadas dizem em que se sentiram prejudicadas com o referido bloqueio. E olha, eu entendo que essas pessoas passaram, viu? Porque nesse negócio de ser bloqueado por presidente da república, eu tenho lugar de fala, se é que vocês me entendem. Mas como eu ia dizendo, essa ação tramitou no Distrito Sul de Nova York e foi julgada pela juíza Naomi Reis Buckwald, eu acho que é essa a pronúncia, em Manhattan, em 23 de maio de 2018, há pouquíssimo tempo atrás. Esta juíza, essa senhora, Buckwald, foi indicada para a corte em 1999 pelo Bill Clinton e tem um filho que é um político com cargo eletivo pelo Partido Democrata. Olha, o meu objetivo aqui é avançar sobre os argumentos enfrentados e os fundamentos adotados na decisão. Mas não deixa de ser interessante e curioso saber um pouco mais desse background de relações e ligações políticas dos magistrados. Voltando ao caso, a juíza, então, decidiu que o bloqueio de cidadãos por meio da conta real Donald Trump violaria a primeira emenda, a emenda que trata de liberdade de expressão. Mas com que fundamentos? Com base em uma construção originária da Suprema Corte dos Estados Unidos, uma teoria denominada Doutrina do Fórum Público, que é uma ferramenta analítica para se aferir se uma determinada restrição estabelecida pelo governo em propriedade do governo para manifestações do pensamento, se essa manifestação estaria ou não de acordo com a primeira emenda. Em outras palavras, essa doutrina trata da constitucionalidade das limitações acerca de tempo, lugar ou maneira de restrição à liberdade de expressão e espaços tidos ou controlados pelo governo. Em regra, é essa teoria que vai resolver se no caso concreto uma limitação é legal, é constitucional ou não. E é assim que essa doutrina prevê três tipos de fóruns públicos ou propriedades governamentais para efeitos de liberdade de expressão. Há os fóruns públicos tradicionais, que são as calçadas, praças, parques e outros espaços públicos que historicamente foram utilizados para a manifestação do pensamento. São espaços em que, ainda que o governo possa estabelecer algumas restrições, estas devem ser restrições neutras quanto ao conteúdo e devem servir a um considerável interesse público. Caso contrário, a restrição seria inadmissível. Há também os fóruns públicos designados, de que seriam exemplos os teatros, as escolas, ginásios e assemelhados. São espaços que poderiam ser fechados pelo governo a qualquer tempo, mas que, enquanto existissem, estariam submetidos a critérios semelhantes aos dos fóruns públicos tradicionais para a eventual restrição de manifestação do pensamento. Ou seja, as restrições não poderiam ser discriminatórias de determinadas opiniões ou concepções políticas. A principal diferença entre esses dois fóruns é que, nos designados, pode haver acesso limitado apenas a certos grupos, desde que sejam limitações consistentes. E, por fim, aos fóruns não públicos, em que o governo tem significativo controle sobre o discurso a ser admitido. É como se se tratasse de bem privado do governo, ou, ao menos, o governo estaria autorizado a agir como se assim fosse. No caso, a juíza entendeu que a parte de comentários do Twitter do Trump se tratava de um fórum público designado, de modo que uma restrição, no caso, um bloqueio, baseado na opinião do bloqueado, devesse ser tido como inconstitucional. E aqui é importante eu frisar o seguinte, as postagens dos bloqueados não eram injuriosas, exageradamente ofensivas, ou algo do gênero. Foram todas manifestações razoáveis do ponto de vista da legalidade. E eu quero deixar isso bem claro para não parecer que a decisão tenha protegido alguém que fosse lá xingar ou agredir o Trump. Se o caso fosse esse, o Trump poderia efetivamente bloquear com a maior tranquilidade. A civilidade, eu acho que é um critério neutro que pode ser aplicado nesse caso concreto. Mas voltando à decisão assinada pela juíza, o fato de a conta ser administrada não apenas por Trump, mas também por um diretor de mídias sociais da Casa Branca, Daniel Scavino Júnior, seria a comprovação de tratar-se de um espaço organizado e controlado pelo governo e, portanto, um fórum público. Guardem isso. A existência de um funcionário do governo administrando a conta é um dado fático fundamental para a decisão à vida. Por outro lado, a defesa do presidente apresentou os seguintes argumentos. Um, ele já podia bloquear qualquer um que ele quisesse antes de ser presidente, pois ele já tinha a conta no Twitter antes disso, de modo que esse ato não seria um ato decorrente do poder adquirido na presidência e um poder que continuaria sendo exercido após a presidência. Sem contar que ele também usa a conta para tweets que não têm nada a ver com a presidência, tweets pessoais, tratando de coisas que não estão relacionadas com o governo. Dois, a discussão em torno das postagens do Trump no entender da defesa não estaria acontecendo necessariamente na conta do Trump, mas por toda a plataforma do Twitter, de modo que o Trump seria um dos participantes do fórum, não seria ele a pessoa a estabelecer o fórum, ele não seria dirigente do fórum. E por fim, um outro argumento que me pareceu relevante trazer ao conhecimento de vocês é a alegação de que quem bloqueia é o presidente e não assistentes. Ou seja, isso não teria relação com o governo dos Estados Unidos. Ainda que a administração da conta seja exercida por funcionários, o ato também por funcionários, vamos dizer assim, o ato de bloqueio teria sido praticado pelo próprio Trump. No fim das contas, esses argumentos acabaram por não convencer a juíza Buckwalt, que embora não tenha condenado o Trump ou o Daniel Scarvino a removerem os bloqueios, declarou que os mesmos seriam inconstitucionais. Foi isso que aconteceu no caso dos bloqueios pelo presidente Trump até agora. E eu digo até agora porque o caso continua em andamento. Houve um recurso no segundo distrito, tendo inclusive a apresentação oral dos argumentos acontecida agora, em março, se não me engano, dia 26. Para quem porventura possa se interessar, o link para o vídeo com a apresentação dos argumentos, tanto da defesa do Trump quanto do pessoal do Knight Institute, está disponível no link aí na descrição deste vídeo. Quem quiser, então, pode dar uma conferida nesses argumentos. Pois bem, agora que já sabemos disso tudo, fica fácil entender por que não é tão simples transpor do julgamento ocorrido nos Estados Unidos, no caso do Trump, para o Brasil, as mesmas conclusões. Aqui diferem tanto os detalhes do fato quanto o direito vigente. Para começo de conversa, nós não temos no Brasil, até acho que faz falta, uma construção jurisprudencial ou doutrinária como essa dos fóruns públicos em defesa da liberdade de expressão. Até posso dizer, o STF, que não se sente amarrado por legislação nenhuma, nem constituição nenhuma, pode acabar inventando alguma coisa nesses termos se tiver que decidir sobre o tema. Mas, a despeito disso, a verdade é que não há, hoje em dia, em nosso direito, antecedentes que permitam afirmar que os bloqueios promovidos pelo Bolsonaro sejam ou não contrários à Constituição. E também é preciso levar em conta as consequências de decisões judiciais como essas. Nos Estados Unidos, o Knight Institute está processando alguns oficiais públicos que bloquearam pessoas em outras redes sociais. Não é só o Twitter e não é só o presidente. E se seguirmos por esse caminho, vai chegar um momento em que os deputados também não poderão bloquear ninguém. Os demais agentes públicos, do mesmo modo, também não. Não é algo que se refira apenas ao Trump e ao Bolsonaro. As consequências são bem mais amplas do que isso. Dito isso, e para concluir, tomem agora a minha posição sobre o caso. do ponto de vista ético ou utilitário, bloquear é um vacilo, uma bobagem. Ainda que os jornalistas bloqueados sejam mais opositores do que jornalistas, o que me parece o caso, o bloqueio não leva a nada. Os bloqueados, esse pessoal, eles continuarão tendo acesso, ainda que de modo indireto, às postagens do presidente. e o que é o mais notável é que vão se fazer de vítima e vão usar esse bloqueio sofrido como uma medalha de honra. Nós já vimos isso outras vezes, gente, isso não é novidade nenhuma. Juridicamente, se eu fosse pensar o direito que temos hoje sem criar direito novo, eu diria que o ato não é inconstitucional, pois na ausência de uma doutrina dos fóruns públicos ou algo que a isso se assemelhe, não se poderia considerar como público o espaço de comentário nos tweets do presidente do Brasil. E nesse ponto, talvez alguém aí que vá discordar pergunte, Cláudio, mas não haveria um direito de acessar as informações de interesse público nas postagens do presidente? Ao que eu responderia e respondo que o acesso não ficou inviabilizado. Hoje já existe até perfil cujo conteúdo é justamente a replicação das postagens das contas do presidente. Na prática, não há limitação de acesso. Há uma dificuldadezinha, mas limitação não há. Bom, pessoal, é isso. Eu não sou dono da verdade, eu só estou querendo contribuir um pouco com as informações acerca desse fato que é o contínuo bloqueio de pessoas pelo presidente do Brasil e também pelo presidente dos Estados Unidos. Eu agradeço a você que tenha me acompanhado até aqui, espero que você possa se manifestar aí colocando a sua opinião caso concorde, caso discorde. Eu não sou dono da verdade não e gosto de ouvir opiniões, inclusive críticas daquilo que eu estou falando aqui. É isso, amigos. Obrigado pela atenção. Espero vê-los em um próximo vídeo aqui no canal. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.